Perseguição policial na BR-060 entre Goiânia e Anápolis termina com dois suspeitos mortos e quatro policiais da Rotam feridos, um em estado grave. Rosane Ferraz tem as informações. A perseguição policial terminou na barreira da Polícia Rodoviária Federal na BR-060, sentido Anápolis. Foi onde a viatura da Rotam acabou se envolvendo em um acidente ao tentar evitar que este veículo fugisse dos policiais. O carro também se envolveu no acidente. Durante a ocorrência, segundo os militares, Alisson Adriano Nunes dos Santos, de 19 anos, teria trocado tiros com os policiais e acabou morrendo. Durante o acidente, quatro policiais militares ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital. Um deles teria ficado gravemente ferido. A informação inicial é que o militar passaria por uma cirurgia. Tudo começou depois de uma denúncia de roubo de veículo. Na tentativa de abordagem, o indivíduo já efetuou disparo contra a equipe, nossa equipe recuou e ele evadiu. A equipe prosseguiu no acompanhamento e aqui na altura da PRF ele jogou o veículo para cima da viatura que estava acompanhando, fazendo com que a equipe se acidentasse. Quatro policiais nossos estão feridos, estão no Hugo recebendo atendimento, um em estado grave e outra equipe chegou logo depois no apoio e houve um novo confronto. Um outro ocupante do veículo conseguiu escapar durante o acidente. A polícia militar informou que ele foi localizado correndo pela BR-060. Ao receber voz de prisão, teria reagido. Policiais alegaram que seria um novo confronto. O baleado foi atendido na unidade de saúde de Teresópolis, mas acabou morrendo.